Padre Gunther integra colégio de consultores da Diocese de Rondonópolis. O sacerdote missionário vindo da Alemanha informa que cursos de formação online estão sendo retomados, além de orações, para que seja escolhido um novo bispo, desde o falecimento de Dom Juventino Kestering, em 28 de março deste ano, por complicações da Covid-19. Padre Gunther veio da Alemanha há mais de 50 anos para a Diocese Mato-Grossense de Rondonópolis, Guiratinga. Gunther é padre diocesano. Diocesano. Isso foi naquele tempo, logo após o Conselho. Eu sou filho do Conselho Vaticano II e naquele tempo continua esse projeto entre as dioceses. Padre Gunther informa que o destaque de ocesano atual é o curso de teologia para leigos e catequético teológico, cursos agendados para recomeçarem no segundo semestre online. Segundo semestre, agora a partir do mês de julho, estamos agora fazendo as inscrições e para depois retomar. Padre Gunther era vigário geral até Rondonópolis ter ficado vacante com a morte de Dom Juventino Kestering. Atualmente, Padre Gunther pertence ao Colégio de Consultores da Diocese. Nós temos esse grupo de consultores. São oito padres e nós escolhemos o Padre José Eder. e nós, de 14 em 14 dias, nós nos reunimos e ele partilha com os outros as perguntas e tentamos fazer um pequeno plano como administrar a diocese. Padre Gunther completa dizendo que reza para que Deus abençoe a escolha de um novo bispo pelo Papa Francisco. Ele faz com que os seus omigos bonit popol heróis, pois abençoe a escolha de um bom dia. Obrigado.